Fala, galera! Beleza? Os Gama aqui é pra falar mais uma vez. Eu quero mostrar pra vocês agora a Praça de Mosqueiro. Olha só onde eu tô. Olha, meu irmão. E, gente, eu tô aqui em Mosqueiro porque eu tô com dinheiro que eu vou ali comprar sorvete. Quero mostrar pra vocês agora a Praça de Mosqueiro. Aqui do Zoverteria tem a loja de bomba do meu tio. E tá dando fila, viu, gente? Tá dando fila. Mas não sei se tá dando fila ou não, mas eu vou ver. É, tá ficando demorando. Peraí, deixa eu pedir aqui. Moça, quanta sorvete de flocos? Sorvete? Quanto é sorvete? Em vez de na casquinha de flocos. Quanto é de casquinha? Também esses reais? Então, em vez de flocos aí. Tô mostrando o vídeo pra vocês agora que eu tô vim comprar sorvete aqui no Mosqueiro. Na casquinha. Gente, eu vou parar o vídeo aqui. Quando a minha moça chamar, moça do sorvete chamar, eu volto com vocês, beleza? Vai gostar. Voltei, galera. Desculpa por esse momento que eu esqueci de continuar a gravação. Mas não tem problema, não. Eu tô aqui com a moça, com a sorveteira, porque eu vou comprar sorvete de flocos, pelo menos. Senhora, tem cobertura? O quê? Tem? Tá. Boa cobertura de morango. Muito obrigada, moço. Então, gente, comprei meus próprios sorvete. Agora, como comprei meu próprio sorvete, é de flocos. Só lá em casa. Beijo, gente. Meu sorvete. Então, gente, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou enviar o vídeo lá pra vocês quando chegarem na casa da Cris. Tchau, gente. Até mais.